Já tem valor e ele é um dos fiéis Glória é sua namorada e para mim é nota 10 Saíram das suas casas pra festa dos fenestrelas Pedro é um dos fiéis, que é amigo meu e seu Ela é de Salma Médica, doutor Chagas viveu Também é da mesma terra, onde Feneron nasceu É amigo seu e meu, eu digo na cantorinha Vou cantar pra Pedro Lúcio, porque ele tem valia E depois ele vem aqui e paga minha poesia Ele paga a canturinha que eu conheço nessa igreja Ela é de Salma Médica, lugar que muito pisei E para Salma Médica, lá muitas vezes cantei Pedro esse é de lei, é amigo de valor Glória é sua namorada, diz assim o cantador Que gosto de ir pra mim, julgo e de canção de amor Do obrigado ao doutor Zaneto, amigo da gente Que veio pra cantoria, colaborou com repente E dança como poema e com meu bebê eu aguardo O doutor é competente, eu digo sem ter boato O doutor é competente, eu digo sem ter boato Gosto de ouvir Ivanilto, de Raimundo e de Donato E de declama também a poesia do gato Pedro Lúcio, eu não sou chato, você que possui respeito Glória é de Salma Médica, eu conheço aquele leito Doutor Chagas, meu amigo, duas vezes foi prefeito Obrigado, doutor Zaneto Salma Médica tem respeito, eu digo assim com razão Terra de homem valente, terra que possui paixão Pois é pequena cidade, mas é grande o coração Lá naquela região tem o repentista bom Deroço é bom, vaqueiro, poeta é agaminor Mas a fama da família Deus deu para Fenelon Salma Médica tem o dom de gente que não enrola Lá tem muita gente boa, tem gente que se controla E ainda tem um pedrinho que sabe fazer viola Já levei minha viola para um festival exemplar No clube de Salma Médica Onde eu gostei de cantar com Sebastião da Silva Fui o segundo lugar Conheço aquele lugar que o povo não se agita Salma Médica é o sertão que o mundo tem que acredita E é por isso que glória nasceu assim tão bonita A brincadeira o bonito tá perto de terminar Já pensei de fazer isso, faltou o Arnaldo mandar Você me dá sua ordem e Pedro Lúcio pagar Aqui gosto de cantar que dessa casa eu sou fã Mas hoje não veio o Rui e também não veio a Amazã Fui só uma preliminar pra cantiga de amanhã Eu de Arnaldo sou fã Eu de Arnaldo sou fã Tenho o dom que Deus me deu Você é poeta bom Seu irmão também nasceu Com o dom de cantar bonito E hoje não apareceu Cantou, você cantou, eu aqui me apresentei Você chegou tão feliz, muito feliz eu cheguei E quero pedir desculpas se acaso não agradei Quantos baiões eu cantei Por que quem canta é assim Quando não tem muita gente A festa cedo tem fim A doença da preguiça toma de conta de mim Você que não cantou ruim até cantou e pediu bem Tockei na minha viola Cantei de tudo o que quis Não pude acompanhar Mas minha tentativa eu fiz Pedro Lúcio tá feliz Perto de glória a seu lado O pagamento tá vindo Antes já dou obrigado Eu iria sair triste se eu não tivesse enganado